Preste atenção nesse caso inusitado. Vem comigo aqui, Gustavo. Por causa de um sobrenome igual entre duas famílias, é como isso, né? Silva, Silva, Moura, Moura, é como isso. Por causa dessa coincidência de sobrenomes, um idoso de 85 anos, ele é suspeito de ter arrombado um caixão na cidade de Manhoaçu. É um crime chamado vilipêndio, né? Eu vou chamar aqui o Roberto Amaz para ele explicar para a gente um pouco mais dessa história aqui. Ô, Tomaz, o que é que levou o idoso a fazer isso, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a você, telespectador do Balanço Geral. Esse crime, Nico, aconteceu na cidade de Manhoaçu, infelizmente envolvendo um idoso de 85 anos, que é o dono do jazigo. E segundo informações, o nome igual, o sobrenome igual, levou ao erro no sepultamento de uma mulher no primeiro dia deste ano, portanto, 1º de janeiro. Segundo informações repassadas pelo boletim de ocorrência, a confusão começou depois dos homônimos, né? Confusão entre os homônimos. O homem, dono do jazigo, resolveu depredar o túmulo e a polícia entrou na história. Nesse domingo, dia 6, né? No último domingo, portanto. A mãe dessa jovem de 19 anos foi sepultada no dia 1º de janeiro nesse túmulo número 1448 do cemitério municipal de Manhoaçu, na zona da mata. No entanto, já havia uma pessoa sepultada nesse jazigo, que é a esposa do dono do túmulo, que é o autor dessa depredação. Segundo informações do boletim de ocorrência, esse homem de 85 anos, ele chegou a informar o município da confusão, que não gostaria que aquilo ficasse dessa forma. Portanto, foi se demorando, passando dias e dias. No dia 21 de fevereiro, ele tomou a iniciativa, foi até o local, mas eles conseguiram conter esse idoso. Aí, não satisfeito, voltou na sexta-feira, no dia 4, portanto, a última sexta-feira, e ele tentou outra vez abrir o túmulo para retirar o caixão que está, por engano, no jazigo da família dele. Aí, a polícia teve que ir até a casa dele no domingo para poder esclarecer, já que trata-se de um crime, a violação de túmulo, mesmo sendo ele o proprietário, já que a pessoa que está enterrada lá com a esposa dele, e ele não aceita isso, e realmente é errado, né, amigo? Porque aí dói na situação de parentesco. Ele falou que não quer que o município resolva. Portanto, a confusão ainda não terminou, porque, conforme a reportagem apurou, né, não havia sido cumprido até a tarde de ontem o devido processo de exumação do túmulo para que seja consertado aí o engano, o erro. A nossa reportagem, né, procurou aí, e em nota a Prefeitura de Manhã Sul reforça que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas para solucionar por mais rápido possível, né, e também o prazo segue recomendação judicial e atende o tempo da necropsia. Então, vai se estender um pouco mais esse caso aí porque já está sendo tomado e não é de um dia para o outro que se resolve, né, amigo? É, tem que ser muito bem investigado, apurado isso aí, né, que estranho, né? É estranho a pessoa, né, Primeiro é ter sepultado uma pessoa no outro jazigo, né, que não lhe pertence. É bastante estranho isso, né? Tem a coincidência aí, o Bertão colocou a questão do homônimo, mas subentendem-se, né, gente, que o serviço é bem organizadinho, né? Não pode ter esse tipo de erro. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é a própria pessoa, de per si, né, como diz a lei, de si mesma, é tentar reparar uma coisa que está errada. O cemitério tem lá toda uma gestão, tem a jurisprudência sobre ele, né, então tem que ir lá, tem alguma coisa errada aí que não está certa, não. Aí a pessoa que é responsável pelo cemitério, poder público, se for particular, é que vai tomar as providências devidas, fazer aí as reparações, as indenizações, no que couber, né, no que couber. Agora a pessoa, ela mesma, não pode ir lá, não, porque pode, inclusive, responder para o crime. Pode, inclusive, se entender assim, né, um inquérito certamente vai ser aberto sobre isso, se entender assim, pode responder para o crime, e aí fica complicado, né, fica complicado. Obrigado aí, o Roberto Tomás, que acontece a confusão do caixão. Depois você volta com uma coisa um pouquinho melhor aqui para mim, Tomás. Pelo amor de Deus. Ah lá, o que é isso, gente? Nossa, as histórias esquisitas já aparecem aqui no Balan Geral, né? Hã? Ah, cemitério, gente. Eu não gosto nem de ir no cemitério, eu já estou falando a verdade aqui. Eu não gosto de ir em velório, não gosto de nada disso. E nem negócio de misticismo, porque eu não sinto bem, não gosto de ir. Já perdi gente de mais na minha família, eu não gosto de ir. Aí imagine lá agora quebrar um trem para arrancar um caixão, aí é que eu não vou mesmo. Cruço, correto. Cruço, correto.